Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo galera Hoje estamos aqui mano, no nosso querido, querido anime mania, porque teve a atualização dos personagens de Demon Slayer, beleza galera? Hoje vamos tá testando aí mano, a Nezuko, cara, eu quero ver, eu tô muito intrigado pra ver como que vai ser a animação dela dos ataques Porque no All Star Star e Defense, ela apenas ataca os personagens que estão sangrando os NPCs, né? Através de outros personagens Então eu quero muito ver como que vai ser ela aqui dentro galera, eu tô muito ansioso pra ver junto com vocês, beleza? Vamos tá testando aí, mapinha agora, tem um bagulho, mano, tem um negocinho aqui muito tarde no mapa, cara, tá muito chato, tem um negócio aqui no mapa, tá muito chato Então vamos tá testando aí a Nezuko, cara, eu tô muito intrigado pra tá vendo, vamos ver junto Só peço pra vocês estarem deixando o likezão, mano, comentar aí nos vídeos, compartilhar, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho Bora que bora chegar a 50kzão de inscritos, beleza família? Vamos que vamos, que falta muito pouco galera, falta muito pouco, cara Nossa mano, olha o cabelinho dela vermelho, tá por dentro? Tem um negocinho vermelho ali, mano Que loucura família, acho que colocaram o cabelo ao contrário, hein galera Bora família, tamo aqui dentro da gameplay já, vamos tá testando ela aqui Porque nesse mapa, mano, não vou testar ela nesse mapa novo, porque o negócio tá, tá chatinho naquele mapa ali, mano Acho que é a segunda fase, já tá chato, não quero nem ver as outras Então deixa eu estar testando aqui, mano, a Daemon, ó mano, deixa eu ver aqui o negócio antes Ó mano, que que é isso? Olha esses gráficos galera, porque que esses gráficos são no mínimo Vamos aqui testar o primeiro ataque Tá prela! Ela deu o maior ataquezão ali, mano, o Daemon Claw E família, já vou avisando a todos vocês que a Nezuko, você precisa tá pegando pra pelo menos tá evoluindo no Zenitsu, tá? Então é muito bom você tá pegando ela, é necessário você tá pegando pra você tá evoluindo no Zenitsu, tá? Então é muito bom, mano, você tá testando ela E cara, sinceramente, eu tô achando que ela não vai ser bom pra atacar Eu acho que ela vai ser bom pra tá evoluindo de verdade Não sei se ela vai ter muito poder agora Mas eu acho que não, galera Essa Daemon Claw, mano, sei lá, acho que não combina muito Não, tipo, combina porque, né Ela tem um bagulho muito interessante Que ela usa bastante as unhas, né galera Quando ela se transforma lá Então é bastante interessante Tem a Dragon Claw, a Daemon Claw, né, a Dragon, família Tô com um Dragon na cabeça, não sei porquê, cara Deve ser do Dragon Flux Bora aqui testar a segunda Testar a segunda habilidade Eita Que isso? Oh Oh, isso aqui ela fica muito tempo, rapaziada Cara, ela fica muito tempo, família Se liga só Olha o tempo que ela fica nisso aqui Broken Esse, meu amigo Isso aqui é a Broken, família Broken, Broken Acho que não vai servir pra evolução, não Erro do Chicão, erro do Chicão Deixa eu ver se ela tá bugada Beleza, ela não tá bugada Se desse pra utilizar várias vezes, galera Ia ser muito interessante Isso aqui Oh Oh, mano Isso aqui tá incrível, galera Ó Vral, 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 vral Fica mó tempão Cara, essas unhas ficaram incríveis Deixa eu ver aqui a Dice Que que é a Dice? Que que a Dice faz? Ah, mano Beleza Ela também usa a unha Vamos dizer assim, né, galera Beleza Ficou interessante Vamos ver aqui, mano A Demônio Surge Eita Que isso? Mano Mano, acho que é Mano, ela fica bufada Ela recebe É um buffzinho É um buff, família Isso aqui é um buff dela A quarta habilidade Se liga Ó Eu acho que o dano dela fica maior Ela tá dando 39 de dano Nossa Que isso, cara Ó Não Ó, o ataque básico dela É o amigo Deixa eu ver aqui o negócio Não vou matar esse cara Eu quero ver quanto de dano vai tá dando, família Sem o demônio A gente vai perceber Se ela dá algum tipo de buff também Vamos ver Um buffzinho 39 Ó, dava 39 Não, não dá buff, família É o Eita, perula É apenas Ela tem isso aqui, ó Ó Ó o ataque básico dela É o ataque básico dela Que fica broken, família Uh Caraca, da hora Oh, da hora, hein, família Esse ataque básico dela aqui É tipo Mano, isso aqui vai ser tipo stack Vai ser tipo stack isso aqui, família O ataque básicozinho A gente pode até testar Mano, eu vou testar com autoclique Eu vou testar com autoclique, família Peraí, peraí, peraí Vamos testar com autoclique Eu acho que vai ser interessante A gente tá ficando testando com autoclique Deixa eu tentar abrir aqui o mais rápido possível De S Aqui Beleza, autoclique Show, galera Vamos testar aqui com autoclique Usa o demônio Demônio Beleza Autoclique agora Uh Beleza, beleza, beleza Cara, eu acho que esse aqui vai ser Nossa, cara Calma, calma Calma, Nizuco Calma Ô, tá muito legal jogar com ela Mano, essa habilidade dela Ficou muito diferente, cara Ficou muito da hora essa habilidade, galera Eu adorei essa habilidade dela Eu só Mano, tá estranho o cabelo dela Isso aqui Não, mano Não é antes da transformação Porque se fosse antes da transformação Ela não estaria usando esses tipos de habilidade, né, galera Eu só acho que eles estão lá no cabelo Eu acho que o cabelo dela tá por dentro, galera Acho que tá por dentro o cabelo dela Não é possível Caraca Negócio louco Calma Ô, tá da hora ela, hein Mas, mano Se ela Ela podia ter vampirismo, né Ela podia recuperar vida no ataque básico, cara Ia ser muito da hora Se ela recuperasse vida no ataque básico, família Ia ser muito da hora Muito da hora mesmo, cara Vai que tem uma Místico dela depois, cara Eu acho que seria muito interessante, galera Eu acho que seria bem interessante De ver Opa, calma Vamos lá Vamos lá, calma Se você usar aqui a daemon Tranquilo, tranquilo Opa Nossa, nossa Toma esse daninho Nossa Nossa, 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 nossa Toma Beleza Foge, sobe Ah, vem aqui, meu parceiro Toma aí Cara, ficou muito Cara, ficou muito diferenciada Esse tipo de habilidade dela, galera Eu adorei, adorei Porque ficou muito diferente Ficou muito, 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 muito Diferente de verdade, cara Pera aí Deixa eu vir aqui Pô, se liga, se liga Vou usar daemon Agora vou usar esse aqui Tranquilo, mano Mano, parece que tem uma Diferente, cara Parece que a animação fica diferente, família Isso aqui podia ser tipo um buff também, galera Nas outras habilidades A quarta habilidade Acho que seria incrível, mano Se fosse um buffzinho Tipo Os ataques dela O cooldown Tá mais rápido Do que o do Do Madara Do Madara Místico Tô achando bem legal Pelo menos essa parte Tá bem da hora Tá bem da hora Dragon Beleza Tussa Safe, tá safe, tá safe Vem, vem Vem que eu tô encapateado, mano Tô encapateado, velho Toma Nossa Caraca, mano Ela tá dando Um daninho bom Pô, agora ela perdeu um pouquinho de vida, né, mano Mas também, galera Tô com ela na level 6, cara Ficou muito da hora Beleza, Dragon Claw Tô, tó, 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 tó Puf De base Cara, ainda tem que pegar O Naruto, família Eu vou pegar o Naruto ainda, cara Eu tenho que pegar O Naruto Místico Ainda não peguei Eu tô com ele pronto Mas eu não peguei Eu quero liberar espaço Por isso que eu vou fazer ele Porque senão Eu não faria, não Dragon Toma, 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 toma Cara, tá muito da hora jogar com ela, família Eu só acho que ela tinha que ter um vampirismo, cara Ia ser muito da hora se ela tivesse vampirismo, galera Recuperasse vida quando matasse alguém Pô, mano, ia ser muito broken Ia ser muito broken, família Muito, 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 muito broken de verdade, cara Dá daninho nela, pô Dá daninho Nossa senhora, meu Deus do céu Tá broken, família, tá broken, tá broken, tá broken Toma, mata aí Aqui, família, como eu tinha dito pra vocês Vai precisar dela pra estar evoluindo o Zenith pro Místico, tá? Tá aqui, ó, precisa de uma dela Precisa do Tanjiro também Precisa daquelas evoluções ali chata, chata, chata Mas, galera, que negócio chato, mano Que negócio chato Pegar esses itens aqui, mano Os caras tão muito vida louca, na moral Pra botar esses negócios aí Sério mesmo, sério mesmo Ah, cara, eu não faria isso com a gente, não faria Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí, mano Dizem aí nos comentários o que você achou da Nezuko O que você tá esperando aí Mano, eu quero ver se é Rengoku Possivelmente o Rengoku, cara Deve ser dropável, galera Deve ser dropável, com certeza Então, likezão Comenta, compartilha Se inscreve, ativa o sininho Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Um beijo E fui, galera Até a próxima É nóis Tchau, tchau